Mas onde é que tu pensas que vais? Eu vou ter que abandonar, tenho uma hora que vou soltar assim que vou ter que abandonar A minha casa corre perigo de me ir a dar-me livre Sou doutora, como isto afinal Dos exames que fiz, como foi o resultado? Pelo que vi, isto é tudo muito mal Nem sei o que não digam, isto é tudo a dar errado Coração bate atrapalhado, colesterol elevado Tenho um pulmão queimado e o rim está parado E o cígado, esse nem foi encontrado Se quer saber o que eu sei não vou nadar Cigarros nunca mais, a cachaça nem cheirar Se quer saber o que eu sei não vou nadar Cigarros nunca mais E a cachaça nem cheirar Mas que desgraça havia de acontecer Tanto gosto de cachaça, não a posso mais beber Bota-me duro Em escopo amaral A cara só bebe o vinho, a cachaça faz-me mal Na taberna Até o melhor amigo Estranhou e perguntou O que se passa contigo Fui ao doutor Fui ao doutor E este me proibiu De beber e de fumar Dos resultados que deu Coração bate atrapalhado, colesterol elevado Tenho um pulmão queimado e o rim está parado E o fígado Esse nem foi encontrado Se quer saber o que eu sei não vou nadar Cigarros nunca mais, a cachaça nem cheirar Se quer saber o que eu sei não vou nadar Cigarros nunca mais E a cachaça nem cheirar Mas que desgraça havia de acontecer Tanto gosto de cachaça, não a posso mais beber Bota-me maduro Em escopo amaral A cara só bebe o vinho, a cachaça faz-me mal Coração bate atrapalhado, colesterol elevado Tenho um pulmão queimado e o rim está parado E o fígado Esse nem foi encontrado Se quer saber o que eu sei não vou nadar Cigarros nunca mais, a cachaça nem cheirar Se quer saber o que eu sei não vou nadar Cigarros nunca mais E a cachaça nem cheirar Mas que desgraça havia de acontecer Tanto gosto de cachaça, não a posso mais beber Bota-me maduro Em escopo amaral A cara só bebe o vinho, a cachaça faz-me mal Bota-me maduro Em escopo amaral A cara só bebe o vinho, a cachaça faz-me mal A cara só bebe o vinho, a cachaça faz-me mal A cara só bebe o vinho, a cachaça faz-me mal